Agora a gente fica pensando, se a gente tiver nessa região da Grande São Paulo, o que a gente tem que fazer, principalmente para manter essas colônias de abelhas que não conseguem chegar até essas reservas de pastos bem grandes, bem diversas, que tem em volta da gente? O principal que você tem que fazer é plantar. E você tem que saber as espécies corretas para plantar as plantas para essas abelhas. E sobre isso tem vídeo no canal que mostra algumas espécies. Também tem conteúdo densificado dentro do nosso programa completo, que mostra aí um e-book, vários e-books com mais de 100 espécies de plantas para vocês cultivarem próximo de vocês para fornecer pastos. Mas no canal já tem uma informação introdutória muito boa para vocês começarem a plantar. Então minha dica para vocês, que tem esse aspecto de pasto em volta, que é um pasto um pouco mais espalhado, não muito adensificado em grandes reservas, né? Árvores mais esparsas, mais espalhadas, uma diversidade menor de espécies disponíveis, espécies vegetais. Eu aconselho que você comece a plantar para as suas abelhas. E não precisa plantar árvore, não. Se você mora em apartamento e acha que não dá para plantar plantas para as suas abelhas coletarem alimento, eu digo para você que dá sim, e dá muito bem para fazer isso. Tem alunos nossos que fazem isso. E como é que eles fazem, então? Eles pegam vasos e plantam espécies pequenas, que florescem rápido, têm bastante flores e conseguem suprir a necessidade de uma colônia. Essas espécies pequenas, alguns exemplos rápidos. Xanana, Damiana, Guanchuma, Picão Preto, Picão Branco, Erva Botão, Carqueja, são em sua maioria plantas medicinais, que além de você fornecer alimento para as abelhas, você também pode ter um chá medicinal aí perto de você. Olha só, atividade dupla fantástica. E assim você já está contribuindo para a alimentação das suas colônias. Então é super possível fornecer pasto para as suas abelhas.